Está a gerar polémica a foto que Jorge Jesus tirou com Jair Bolsonaro. Pessoal, vamos ter calma. É o JJ, pessoal. É o Mister. Tenham confiança no Mister. Ele vê coisas boas onde mais ninguém vê coisas boas. É verdade. As pessoas falam tipo, ah, o Gabi gola é uma bucaria. Pum, é um espetáculo. Pá, vais ver. Próxima época, Bolsonaro, 32 golos. Confia a mim, tenham certeza. Na Austrália, uma mulher estava a comer um hambúrguer e lá dentro vinha um ferro. Olha a sorte, já viram. Só faltam as 8 vitaminas para ser o pequeno almoço melhor. Ideal. Exatamente. Muito bom. É bom para a minha. Alguma polémica à volta de Cristina Ferreira. No programa dela, Cristina perguntou ao médico sobre o coronavírus. E a pergunta foi esta. Vamos ouvir. Consegue arranjar explicação porque é que só afeta os chineses? Consegue arranjar explicação porque é que só afeta os chineses? Perguntei ela. Eu gostava de explicar o que ela quer dizer. Gostava, mas não consigo, pessoal. Peço imensa desculpa. É daqueles momentos que eu acho que ela gostava de falar um bocadinho mais baixo. Ok. Infelizmente. Site Notícias ao Minuto sugere 7 dicas para as pessoas que se distraem com facilidade. E a primeira... Olha uma mosca. Mata, 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 mata. Não está a achar? Olha dois sentidos. Boa, boa. Pessoal, obrigado. Foi amor físico também. Foi amor físico na rádio. Toma, estás a ver? Foi ótimo. Muito bom. Ainda bem que isto é filmado. Ainda bem. Ainda bem. Se quiserem ouvir isto na televisão... A rádio hoje em dia é 360, pá. É isso, pá. Hoje em dia é 360. Então ficas tonte. Até ficas com os olhos trecados. Está nas plataformas hoje em dia a rádio. Estás a ver? É 360. Vês, ouves, cheiras. As cheiras não dão, ainda. Não é? Foi revelado que Ronaldo dá a Gil Rodrigues uma mesada de 100 mil euros. Então aí como é que é suposto ela poupar? Ah, que horror. Coitado. É que as pessoas falam, mas não sabem. Isto é pé, ela gastar com ela e com as crianças. E toda a gente sabe que as crianças são ultra dispendiosas. Ainda no outro dia o pequeno Cristianinho quis umas pipocas. Metade com sal, outra metade com ouro maciço. Coitadinho do Cristianinho, pá. 100 mil. Estamos a falar de 100 mil. 100 mil pratas mensais. É muito pouco dinheiro. É. Como é que dizia a verdade? Como é que a rapariga se governa? Não sei. Não estou aqui a África. Como é que isso faz, não é? Se gostar no Ronaldo... Qual foi a fonte? Eu o apanho no Correio da Manhã, mas já venho de outros vídeos. Venho de sites espanhóis. Ela com esse dinheiro pode construir uma fonte, se quiser. Sim, sim. É verdade. Sei que não era isso que estavam a dizer, mas pode. Eu não percebo quais são as fontes. É um drone que capta um bocadinho o áudio da casa. É um balbo. Muitas vezes é uma pessoa próxima do casal. É que sempre como eles escrevem quando não têm ninguém. Fonte próxima do casal. Não fazemos ideia de quem é. Não sabemos quem é, mas arriscamos. Em linguagem CMTV, por exemplo, Fonte Próxima é um estagiário que inventou isso. É, inventámos. Exatamente. O Orozco, por isso. Não se esqueçam de uma questão. Hoje em dia, já falámos isto aqui, a Georgina já ganha dinheiro. Ou seja, só com os poucos dela, ela pode ter um bom salário. Ah pá, sim. É capaz de ter na boa, pá, e 105 mil euros. Sim. Sim, sim. É capaz de ter na boa. É capaz de ter na boa. Sim.